As pesquisas são constantes no agronegócio e sempre tem novidade para as lavouras, a gente viu muito isso hoje. Gustavo Silveira, consultor técnico de uma empresa do setor, conversa com a gente. Bom dia, Gustavo, obrigada pela participação. Bom dia, Renato, tudo bem? Tudo bom. A gente está sempre vendo isso, né? As pesquisas não param. Sim. A gente está em constante pesquisa ali, sempre para tentar auxiliar o produtor final ali, com diversas soluções ali, para a gente conseguir driblar esses problemas que a gente às vezes tem, por exemplo, fornecimento de adubo, altos custos de produção. Então, a gente sempre tenta manter a pesquisa sempre em dia ali para poder auxiliar o produtor final, né? Lançando uma solução que otimiza o uso de fertilizantes, isso que você estava falando da economia, né? É isso? Isso. A Gênica, ela possui algumas ferramentas para ajudar na tomada de decisão do produtor. E o Inceptor, né? É uma das ferramentas que visa otimizar essa adubação que os produtores utilizam, né? E ela serve para qualquer cultura? Ela serve para qualquer cultura, sim. Salvo algumas exceções, assim, que a gente tem que... São diferentes doses, né? Para diferentes culturas. Então, a gente tem que ter todo um parâmetro técnico ali, né? A gente tem que entender da análise de solo da cultura, né? Para poder recomendar a dose correta ali para essa cultura. E essa vantagem que você falou do custo, isso diminui o custo de produção. Se o produtor tem ali já certa a dose, né? Ele economiza no custo, né? No que ele vai usar no produto que ele vai usar, claro. Sim, é. Hoje o fósforo, ele é altamente demandado ali no solo, né? Por esse fósforo, ele fica uma parte indisponível, né? Então, quando você utiliza algumas ferramentas ali para otimizar o uso desse fertilizante, né? A gente consegue disponibilizar mais o fósforo, né? Ou até mesmo outros nutrientes ali para as plantas, ajudando ali nessa adubação, né? Porque a gente, eu já fiz essa pergunta hoje, mas queria que você repetisse o que o fósforo faz na planta. O fósforo, ele é altamente demandado em toda a sua estrutura ali da planta, né? Mas principalmente ali no fornecimento de energia para a planta, né? Que é o ATP, né? Então, esse ATP, né? Essa molécula aí, ela é altamente composta ali por fósforo, né? Então, esse fósforo ali que vai mandar toda a energia ali para a planta, né? Para ela desenvolver tanto a parte aérea como a parte radicular, né? Que é muito importante ali para o desenvolvimento da cultura. Eu achei sua explicação muito clara, foi a mais clara que eu tive hoje. Porque você fala que desenvolve energia. Então, se ela tem mais energia, isso vale também para a gente. Quando a gente tem mais energia, a gente produz melhor. Isso tem a ver com a planta, né? Sim, sim, sim. A energia na planta é de extrema importância, né? É essa energia que vai ajudar ali no desenvolvimento ali de toda a estrutura da planta, né? Desde o sistema radicular até a parte aérea ali, frutificação, né? Florescimento da cultura. Então, é um nutriente ali demandado pelas culturas ali e que a gente utiliza muito, né? No nosso solo por conta do fósforo ficar retido ali no solo, né? Grande parte dele. Agora, essa otimização foi uma demanda dos produtores? Como é que vocês perceberam a necessidade do mercado quando vocês iniciaram a pesquisa desse produto? Então, Renata, hoje a gente vive, então, nesse cenário ali de incerteza, né? De fornecimento, distribuição dos adubos, né? Principalmente os fosfatados ali, né? E a gente está vivendo um cenário ali que muitos produtores, principalmente aqueles que já têm uma quantidade de fósforo boa no solo, né? Esses produtores, eles estão diminuindo, reduzindo ali as doses que antigamente eles usavam, né? Então, reduzindo essas doses, a gente tenta ajudar com o Inceptor ali a otimizar essa adubação, né? Que foi muitas vezes reduzida ali, né? Pelo produtor. Tá ótimo, Gustavo. Muitíssimo obrigada pela participação e até a próxima.